Olá, uma boa tarde pra você que está em casa, acompanhando o canal de Nossa Senhora, você vê imagens ao vivo aqui da Terra da Padroeira do Brasil, Santuário Nacional de Aparecida, fim de tarde. Acabou de cair uma pancadinha de chuva, viu, pra você que estava acompanhando aqui a TV Aparecida. Uma chuva que veio também deixar o tempo um pouquinho mais ameno, viu. E agora você vê as imagens internas aqui da Casa da Mãe. Daqui a pouquinho nós vamos rezar o Santo Terço com o Episcopado Brasileiro. Logo em seguida vamos participar da Santa Missa 18 e 30. Bem-vindo, bem-vinda aos dons da Igreja. Esse boletim informativo com as principais informações da Assembleia Geral, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Entramos hoje no oitavo dia de trabalhos aqui. E claro, né, além de ser uma Assembleia eletiva, muito trabalho para o Episcopado. Muitas discussões, encaminhamentos, afinal estamos terminando um quadriênio. Então a presidência que foi eleita segue agora até 2027 e todos esses encaminhamentos foram feitos. Hoje nós acompanhamos pela manhã, você que segue a TV Aparecida, que acompanha a TV Aparecida, viu essa notícia que Dom Joel Portela Amado, que até então era secretário-geral da CNBB, foi eleito como presidente da Comissão Psicopal para a Doutrina da Fé. E Dom Joel, que é bispo auxiliar do Rio de Janeiro, está aqui conosco. Uma boa tarde, Dom Joel, imagino que muito trabalho nessa semana. Mas muito obrigada por nos atender. E queria que o senhor falasse então dessa comissão, Doutrina da Fé, que o senhor foi eleito. Já dá para entender aí como vai ser o próximo quadriênio? Ainda não, porque das 12 comissões episcopais permanentes, Doutrina da Fé é aquela que reflete a identidade cristã em meio a todos os grandes desafios da vida. E o que mais nós temos hoje são desafios. O mundo está fervendo, o mundo está em ebulição, o mundo está se transformando e é preciso pensar tudo isso à luz da fé. A comissão de doutrina que está cessando o mandato até sexta-feira, por exemplo, produziu muito material no âmbito da opção pelos pobres, no âmbito da proteção e defesa da vida. E são essas questões que a comissão, que agora vai se formando, é uma comissão inteira, ela vai ter que refletir. E é interessante você falar sobre isso, né, Dom Joel? É uma comissão inteira. São várias pessoas, entre bispos, religiosos, são os assessores. É uma comissão que encaminha esses documentos. Toda comissão, ela deve ser composta por três tipos de membros. Os bispos, que são membros regulares, os assessores e os peritos. Os assessores são aqueles que acompanham, padres, religiosos, leigos, depende muito da relação que se tem com o assunto da comissão. E o perito é aquela pessoa que, conhecendo um assunto específico, é chamado sempre que necessário. Hoje foi eleito, estão sendo eleitos ao longo da Assembleia, os presidentes das doze comissões. Esses presidentes terão como primeira função conversar com a presidência da CNBB, Dom Jaime, Dom João Justino, Dom Paulo Jackson e Dom Ricardo, ouvir sugestões, compor uma comissão e apresentar os nomes no Conselho Permanente. É um processo muito interessante de escuta e o tempo todo de decisão em comum. Agora, Dom Joel, o senhor também está encerrando esse quadril enquanto secretário-geral da conferência. Qual balanço que o senhor faz? Porque enfrentamos tempos muito difíceis no Brasil e a igreja não se calou diante desses momentos. Momentos. Queria que o senhor fizesse rapidamente um balanço do que é possível. A grande característica do balanço, você apresentou na pergunta, a igreja não se calou. A igreja não se conteve, ela não se fechou. Pelo contrário, sem dúvida, na história da conferência, nós já tivemos momentos muito peculiares. E esse também. A pandemia, as reações da sociedade civil e do governo diante, por exemplo, da pandemia, foram desafios, né? As divisões, as polarizações. E o que marcou essa conferência, essa presidência, esse quadriênio? Uma capacidade muito grande, com a graça de Deus, é claro, de aproveitar mecanismos que foram sendo colocados à nossa disposição, por exemplo, videoconferências, lives, e com isso estabelecer aquele que foi o maior dos instrumentos, o diálogo, a escuta. Quando a presidência esteve há pouco, em fevereiro, com o Santo Padre, o destaque que ele fez foi esse. Foi um quadriênio com muita dificuldade, com riscos de separação e polarização, mas os bispos no Brasil conseguiram caminhar juntos. Para a gente encerrar, Dom Joel, a gente também teve um motivo de muita festividade. Ano passado celebramos os 70 anos da conferência, então, muitos desafios, mas muitos motivos para agradecer. Eu diria que desafios sempre existirão, e nós temos uma tendência a destacar desafios, problemas e dificuldades, mas como você lembra na pergunta, agradecer acima de tudo, para no agradecimento perceber a ação de Deus e encontrar forças para continuar caminhando. Nesses 70 anos, a nossa conferência, junto com todo o povo brasileiro, é claro, passou por muita coisa. Mas nós estamos aqui. Nós somos a maior conferência episcopal no número de bispos, e bendizemos a Deus por isso. Dom Joel, eu quero agradecer muito, porque sei que até sexta-feira ainda é o secretário-geral, então tem muito trabalho. Muito obrigada, viu, pela disponibilidade de estar aqui. Obrigado, e sem a comunicação, a conferência não seria, e a Assembleia não seria, aquilo que ela é. Que Deus abençoe, que Deus abençoe a quem nos acompanha pela querida TV Aparecida. Muito obrigada, viu, Dom Joel Portela Amado, secretário-geral da CNBB, até sexta-feira. Depois disso, ele assume, então, como o presidente da Comissão Psicopal para a Doutrina da Fé. Agora, à tarde, foram feitas duas eleições para duas comissões diferentes, e eu trago para você aqui, e você vai ver aí em casa, essa notícia já no site da CNBB. Dom Giovanni Pereira de Melo, ele foi reeleito para presidir a comissão... de laicato. Você está vendo aí as imagens dele, ele foi reeleito, ele falou agora há pouco para os jornalistas que estavam ali perto, né, do centro de eventos, e você está vendo as imagens ao vivo dele fazendo esse pronunciamento aí com os jornalistas que estavam aguardando por esse momento. O outro presidente da comissão que foi eleito agora há pouco foi o presidente da Comissão Psicopal para Vida e Família, Dom Bruno Eliseu Versari, ele é bispo de Campo Mourão, lá no Paraná, e ele foi eleito, então, para Vida e Família. Ele também falou com a imprensa que estava ali aguardando. Hoje foi um dia intenso de votações, e claro que cada presidente eleito, a assessoria de comunicação da CNBB, trazia, então, esse bispo para falar com os jornalistas. Como eu disse, outros bispos também foram eleitos hoje pela manhã. Nós vamos mostrar agora um trechinho do que nos disse Dom Valdeci, porque ele também foi eleito como o presidente da comissão episcopal para a ação sócio-transformadora. Você está vendo as imagens dele aí, ele é bispo de Brejo, lá no Maranhão, e ele foi reeleito também para a comissão de ação sócio-transformadora. Pela manhã, além de Dom Valdeci, Dom Joel Portela Amado, que nós acabamos de conversar, Dom Hernaldo Pinto Farias, ele é bispo lá da diocese de Bonfim, na Bahia, e foi eleito para a comissão episcopal para liturgia. Você está vendo as imagens dele aí também, que logo cedo conversou com os jornalistas. Agora você vai ver as imagens de Dom Ângelo Ademir Mezar, ele é bispo auxiliar da Arquidiocese de São Paulo, e ele foi eleito para a comissão de Ministérios Ordenados e Vida Consagrada. As imagens dele então, de Dom Ângelo conversando com os jornalistas aí, logo nessa expectativa para que os presidentes fossem apresentados. Amanhã, essa votação deve continuar para as comissões que ainda faltam, além também dos representantes do Celan e do Sino do que acontece em Roma. Então amanhã nessa expectativa também para conhecer esses novos representantes, esses presidentes de comissões que ainda faltam. Hoje pela manhã também, logo a última atividade, antes dos bispos saírem para o almoço, foi realizada uma tradicional celebração ecumênica interreligiosa. Essa celebração acontece todos os anos, é uma iniciativa da própria Comissão Psicopal para o ecumenismo e diálogo interreligioso, você vê essas imagens então. E foi um momento de muita fraternidade, de muita sinodalidade, para que possamos então caminhar juntos, afinal todos temos o mesmo objetivo aí, que é a fraternidade, a paz, o amor. Então essa celebração que foi realizada logo no fim da manhã, com vários representantes de igrejas diferentes e quem foi também o presidente dessa celebração foi o presidente da Comissão Episcopal para o Ecumenismo e Diálogo Interreligioso, que é Dom Manuel. E olha, agora a tarde também, foi um dia intenso aqui no Centro de Eventos, no Santuário Nacional e nós tivemos também aquela entrevista coletiva com os bispos sobre alguns assuntos. Hoje um dos assuntos abordados durante a entrevista coletiva foi sobre os bispos eméritos. Eles estão participando da Assembleia Geral, mas eles não votam, mas eles têm um papel muito importante, que é participar dessa coletividade, dessa colegialidade, dessa comunhão do episcopado. E a gente separou então essa reportagem para você ver com o nosso querido Tarek Cardoso. Olá Camilo, uma ótima tarde para você e para todos ligados aqui nos dons da igreja. A coletiva de imprensa desta quarta-feira, oitavo dia de Assembleia Geral da CNBB, tratou sobre os preparativos para o 15º Encontro Intereclesial das Comunidades Eclesiais de Base da SEBES e também falou sobre o trabalho dos bispos eméritos em nosso país. Vamos ver. São em torno de 1.100 pessoas que irão participar do 15º, sendo 905 pessoas representantes das comunidades eclesiais de base. Entre os participantes estão 54 bispos que já estão inscritos, 50 convidados, 37 padres religiosos das dioceses, representantes da articulação continental da SEBES, do CONIC, das comunidades quilombolas, dos povos indígenas. O intereclesial, é o 15º, não é um evento isolado, nem na vida da SEBES, nem na vida da igreja, nem na vida da fé das pessoas. Hoje se fala de sinodalidade, hoje se fala de participação. As SEBES foram entre as primeiras que entenderam este recado que nos veio do Conselho Vaticano II. É um povo que gosta de assumir a sua responsabilidade de cristão na vida. Emérito é uma pessoa que se distingue pelos serviços prestados. Portanto, não é um título de honra e nem de reconhecimento, não é? Pelo trabalho que nós fizemos, não é um título que premia, não é? Digamos, a vida de um bispo. Mas é o reconhecimento que o bispo, ao longo de muitos anos, prestou um serviço e que se distinguiu por este serviço dentro da igreja. Eu creio que a função do emérito, fundamentalmente, é esta, estar em oração. Ter mais tempo, o conhecimento da realidade que ele serviu, então que esteja diante do Senhor para interceder pelo povo que lhe foi confiado. Camila, colocações importantes sobre este encontro da SEBES e também sobre a atuação dos bispos eméritos é com você aí no altar central. Muito obrigada, Tarek Cardoso. Amanhã ele está de volta com outras informações também aqui da Assembleia Geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Você participa agora do Terço com o Episcopado e logo em seguida da Santa Missa vamos rezar juntos a igreja no Brasil aqui em Aparecida. Amanhã eu te espero então 17h40 com os dons da igreja e informações ao vivo da Assembleia Geral da CNBB. Uma boa noite para você. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho